Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Estrada Livre News, aonde eu trago as notícias mais relevantes da semana. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, eu moro atualmente aqui na cidade de Dublin, na Irlanda, e sejam bem-vindos a mais um videozão no canal. Se você ainda não é inscrito, já clica no botão aí de se inscrever pra você não perder os próximos conteúdos. Aqui no canal eu mostro dicas pra você vir morar pra Irlanda, custo de vida, trabalho de delivery e muito mais. Então já clica no botão aí de se inscrever e bora lá sem enrolação. Adolescentes atacam o shopping aqui na Irlanda, e por incrível que pareça, não foi na cidade de Dublin. Normalmente os ataques, essas coisas que aparecem, é tudo na cidade de Dublin, né? Dessa vez foi lá na cidade de Galway, uma cidade muito calma, que não tem muita coisa, né? Assim, é bem calma, porque não é... é um ponto turístico, porém não tem tantas pessoas, não é igual a capital aqui de Dublin, né? É uma cidade bem menorzinha. E foi atacado um shopping, e sabe qual que era a arma dos adolescentes? Ovo, rapaziada, vocês acreditam, meu? A molecada de mais ou menos uns 11 anos, uns 15, 11, tava em cerca de umas 15 pessoas, né? Desses adolescentes. Eles entraram no shopping tumultuando, jogando refrigerante pra todo canto, e atacando o ovo nos clientes, isso mesmo. O shopping teve até que fechar mais cedo, né? Normalmente o shopping fecha umas 9 horas, mais ou menos ele teve que fechar umas 7. Dessa vez, meu Deus, meu, essa molecada tormenta. Imagina, você tá lá no shopping fazendo as compras de boa, do nada vem um monte de moleque de 11 anos, começa a tacar ovo, jogar refri, e eles também ficaram sentados nos corredores, né? Não querendo se mover. Os seguranças do shopping tentaram tirar eles, né? Foram tirando com calma, ligaram pra Garda, mas, meu, até o pessoal do shopping teve reclamação da Garda, né? Falou que a Garda demorou pra chegar, não teve aquela rapidez, né? Então não conseguiu pegar esses moleque, complicado, rapaziada. Você vê a situação, né? A Garda também, meu, não faz nada. Um ataque no shopping aí, a Garda veio chegar rapidinho pra pegar essa molecada. Mas pra vocês terem uma noção, pra ver como que aqui é seguro, né? Normalmente no Brasil, né? Eu morava em São Paulo, era ataque com arma, o pessoal invadiu o shopping, né? Aqui é com ovo. Menos mal, né? É ruim, lógico. Imagina, você tá fazendo compra, tomou uma ovada. É ruim. Fazer o quê, né? Esses adolescentes aí tem que aprender, meu. Tem que aprender uma lição, né? Mas menos mal, né? Não é um assalto. Pelo menos é só a criançada atormentando. Uma notícia não muito boa pra galera que tá querendo sair do Brasil, né? Que tá querendo tirar passaporte e tudo mais. Eu acho que vocês já devem até saber dessa notícia, né? A Polícia Federal no Brasil cortou a emissão de novos passaportes, meu. Infelizmente, muitas pessoas querendo sair do Brasil, situação complicada. Pessoal passando muitas dificuldades, querendo mudar de vida. E agora mais essa. A Polícia Federal cortou, então não tem mais chance, né? De colocar aí, de aplicar pra novos passaportes. Quem fez, fez. Quem não fez, tá por tempo indeterminado, fechado por falta de verba. Não tem dinheiro pra emitir, pra fazer todos os processos de novos passaportes. Então eles cortaram por tempo indeterminado. Infelizmente, pessoal. Pô, situação complicada. Vamos torcer aí pra melhorar isso, né? E voltar logo a emissão dos novos passaportes. E a galera que quer sair do Brasil, né? Ter a possibilidade aí de tá saindo, tirar passaporte e fazendo esse processo, né? A gente sabe que é complicado e agora tem mais essa notícia, mais essa situação. Vamos torcer aí pro melhor, né? Que resolva essa situação rápido. Já estamos no final de novembro e começou a Black Friday, né? Começou mais ou menos no dia 16, lá em Kildare. Já começou, é um lugar que tem... É uma vila, né? Que tem bastante lojas de marca, né? O pessoal gosta bastante, é bem famoso. Porque tem várias lojas de marca bem famosas aí. Prada, Nike e várias outras, né? Então, pessoal, essa é a oportunidade. É você que curte comprar roupas, né? Curte acessórios, quer pegar numa promoção. A Black Friday aqui na Irlanda é muito bom. Tem Kildare, onde eu citei, né? Que é a Utilete. Tem em Blanchestown também, outra Utilete, né? Vou deixar o endereço aí pra vocês. E tem em outros lugares também. Lojas aqui perto do centro também. Tem Black Friday e várias outras, né? Eu acho que é uma opção muito boa aí pra vocês comprarem, hein? Pra quem gosta de consumir algumas coisas, né? Eu, talvez, eu vou deixar pra comprar um pouco depois. Eu acho que talvez depois, no final do... Passando Natal, Ano Novo, né? Lá pra Janeiro, as coisas também diminuem bastante o valor. Então, tem essas duas opções, né? Ou você quer passar o Natal bem aí, bem arrumado. No final de ano, né? Com roupinha nova. É, o ideal é comprar agora na Black Friday. Ou, se não, deixar pra comprar depois lá pra janeiro, né? Porque daí fica aquelas peças que não vendem no final de ano e eles acabam diminuindo o valor. Duas opções aí pra vocês. Com a dificuldade de encontrar acomodação, moradia, né? Uma notícia boa. O governo irlandês aprovou 1.323 casas, né? Novas, perto de Dona Bete, que fica no norte daqui da cidade de Dublin. Então, meu, 1.323 novas casas o governo aprovou. Uma ótima notícia, né? Porque o momento atual que nós estamos passando está bem difícil. Muitas pessoas com dificuldades, meu, extremas aí pra conseguir acomodação. Conheci pessoas que já moraram em carro. Pessoas que já passaram o tempo a mais no hostel, né? Do que era, do que iria ficar, do que pretendia ficar. Pessoas com, meu, pagando um absurdo. Pagando 600 euros pra dormir no sofá. Então, muitas dificuldades mesmo o pessoal tá passando. Então, meu, bom demais, né? Mas essa notícia, claro que não vai ser de imediato, né? Tem mil e poucas casas que eles vão fazer. Não vai ser assim, né? De uma hora pra outra. Leva tempo, talvez até anos, né? E talvez até nem o ano que vem esteja tudo pronto. Mas uma boa notícia, né? Que o governo aí tá tomando iniciativas pra melhorar. Então, aprovou aí mais uma construções aí, né? De novas casas. Eu falei também no vídeo anterior de notícias. Comentei também de um prédio, né? Que tava um office que não estava sendo utilizado. Aí vai virar moradia também. Bom pra todo mundo, né? Porque não é só os estudantes, não é só imigrante que tá tendo dificuldades. Pessoas que são daqui também e tá com dificuldades pra moradia. Complicado. Então, a situação tá bem difícil. E vamos torcer aí pro melhor, né? Também. Vamos torcer pra melhorar. Beleza, rapaziada? Essas foram as notícias mais relevantes da semana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Manda pro seu amigo, manda pros seus familiares. Se você ainda não me segue no Instagram, começa a me seguir lá. Vou deixar aí na descrição pra você fazer transferências internacionais com taxas bem baixas. É com a Wise. Vou deixar o meu link aí também pra você fazer transferências internacionais. Vai morar fora. É necessário. Então, já clica aí no link na descrição pra você abrir a sua conta. O grupo do Telegram também. Eu tenho um grupo no Telegram. Já tá com mais de mil pessoas, meu. Muito obrigado. Mais de mil pessoas no grupo. Pessoal tirando dúvidas, fazendo novas amizades, interagindo bastante, mandando foto. Tá bem bacana, pessoal. Vou deixar aí na descrição também o grupo. Beleza? Espero que vocês estejam gostando do canal. Estejam gostando dos vídeos. Se inscreva aí se você não é inscrito. E bora pra próxima. Vamos que vamos. Tchau.